Louca, doida, maluca, desequilibrada, ataques como esses contra candidatas foram recorrentes nas últimas eleições. Em apenas uma semana, 97 mulheres que disputaram cargos no executivo e no legislativo receberam quase 4.500 ataques ou insultos pelo Twitter. Isso é violência política de gênero e é um obstáculo para a participação feminina na política. Chama a mulher de doida, de descontrolada, manda elas se tratarem e outras alusões a doenças mentais são uma forma histórica de misoginia. Esses ataques perpetuam a ideia de que a política não é lugar para elas. Afinal, não é a atuação delas que é questionada, mas a sanidade. É como se elas nem devessem estar ali. Ofensas morais e sexuais, assédio, desumanização, incitação à violência física e ameaças, também apareceram em um de cada três tweets direcionados às candidatas nesse período. E esses ataques alcançam até as familiares dos políticos. Tenho sido o principal alvo de mentiras, ataque à honra e ameaça nas redes sociais. Até mais que o presidente da república. No caso de candidatas negras, indígenas, travestis e transexuais, a misoginia ainda se articula ao racismo e à transfobia. Ou seja, grupos historicamente marginalizados e subrepresentados politicamente se encontram com mais uma barreira para participar da política institucional. Xingamentos e ataques não são só críticas. Aliás, o que a violência faz é sequestrar o espaço que seria da crítica e do debate. Isso porque as redes sociais são um espaço importante para a discussão política e conectam candidatos e pessoas eleitas com a população. Mas ao invés de alimentarem esse diálogo, elas acabam se tornando mais um lugar hostil para as mulheres. Por isso, é importante combater a violência política de gênero e raça nas redes, o que inclui plataformas digitais, mas também o judiciário, o legislativo, o executivo e a sociedade civil. Afinal, ter mais mulheres, pessoas negras, indígenas e LGBTQIA+, na política é muito importante. Mas para isso acontecer, elas precisam poder se candidatar com liberdade e segurança. Legenda Adriana Zanotto